Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre a lei sancionada no começo deste mês de junho pela presidente Dilma Rousseff que torna crime discriminar pessoas com AIDS e prever prisão de até quatro anos para quem o fizer. Entre os atos considerados crime está negar emprego a soropositivos. A lei número 12.984 determina, por exemplo, que será considerado crime recusar, cancelar ou impedir as matrículas em qualquer instituição de ensino, incluindo creches de portadores do HIV e doentes de AIDS. A nova legislação, que estava em debate desde 2003, também criminaliza negar trabalho, exonerar ou demitir do cargo ou emprego e isolar os doentes no ambiente profissional. A divulgação da condição de soropositivo com o objetivo de ofender a dignidade é outro ato que passa a ser passivo de prisão, assim como recusar ou retardar atendimento de saúde. Qualquer tipo de discriminação é proibida por lei e uma portaria do Ministério do Trabalho reforça essa medida. Empregadores não podem exigir o teste de HIV na hora de contratar nem nos exames de rotina. Vamos ao fato. O Núcleo de Estágio Universitário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social desenvolveu um laboratório de inclusão como consequência do trabalho desenvolvido no combate ao preconceito. O espaço é destinado ao combate das desigualdades sociais no Brasil por meio de estudos, ações e projetos e defende o modelo sociedade livre, solidária e inclusiva. Para os responsáveis do laboratório, que lutam todos os dias contra o preconceito, a lei veio para contribuir, mas não deve resolver todos os problemas. O laboratório de inclusão trabalha com a inclusão de toda a vulnerabilidade social possível, inclusive pessoas com HIV. Infelizmente, toda essa inclusão, que foi muito ampla, foi feita de uma forma sigilosa. Até porque, nos estudos e laboratórios, não havia espaço para que, ao mesmo tempo, incluísse e combatesse o preconceito, porque entrariam níveis de nojo, níveis de fobias. E, tudo isso, a gente teve muito cuidado e disse, não, o sigilo foi bom, porque essas pessoas foram incluídas como estudantes universitários e até como terceirizadas, e elas seguem sem ter o embate do preconceito. Mas, essa lei, realmente, ela é uma grande conquista, acho uma grande conquista, mas ela não resolve o problema. Por quê? A gente tem uma cultura no Brasil de medidas punitivas. As medidas punitivas são bem-vindas, mas não resolvem. O que vão resolver são as medidas preventivas. O Brasil, enquanto não tiver uma cultura de educação de qualidade, para conviver com a diversidade humana, ele não vai sair do canto. Somos um país de leis. Temos leis para tudo, mas a gente não tem uma cultura de prevenção. Essa cultura de prevenção, ela torna essencial as políticas públicas de inclusão de toda a diversidade humana. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito, recebe hoje o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, doutor Carlos Bandeira, e o professor e advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Carlos, essa lei foi sancionada agora pela presidente Dilma, mas, por exemplo, a área trabalhista, ela já está preparada, na sua opinião, para atuar sobre essa nova determinação? Eu acredito que sim. Os juízes trabalhistas, eles já têm, há mais tempo, verificado esse tipo de situações. Inclusive, como já foi verificado, o exame admissional, ele proíbe qualquer tipo de constrangimento ao empregado. Agora nós temos que ver também a parte pública, do setor público, onde essa lei, ela veio bem aclarar. Quando você também proíbe que você negue atendimento. Aí, senhores restores públicos, os senhores vão ter que tomar muito cuidado. Porque não é só, às vezes, aquele diretor do posto de saúde. O diretor do posto de saúde, às vezes, ele está cumprindo ordens superiores. E, às vezes, você chega num posto desse e não tem consulta para ser marcada, não tem médico disponível, não tem exames para serem feitos. E aí, como fica a situação do cidadão que precisa da saúde pública no Estado? Mas a comissão, ela recebe esse tipo de denúncia comum? De atendimento negado, às vezes, por portadores do HIV? Não só por portadores de HIV. Mas, às vezes, o próprio sistema carcerário, ele nega o atendimento ao próprio preso. Que não é por ele ser preso que ele não vai ter as mesmas condições que o cidadão aqui fora. Ele está ali preso, às vezes, por uma infelicidade do destino. Ou, então, porque ocorreu um fato e ele foi obrigado a fazer aquilo e está lá naquela condição de preso. Mas o Estado é responsável pelo cidadão. Às vezes, nós somos obrigados a intervir quando sequer tem condição de tomar vacinas. Ou, então, o próprio ambiente é insalubre à vida de qualquer pessoa. Então, isso aí repercute muito. Às vezes, os doentes realmente aidéticos ficam junto com outros e, de uma certa forma, cria aquela promiscuidade dentro do ambiente carcerário. E a propagação da própria doença vai se alastrar em grande monta, devido a falta de um controle do Estado. Não é discriminar, mas dar tratamento igual aos iguais e desiguais aos desiguais. Doutor Carlos, quando acontece o caso de um centro médico não querer atender um presidiário, um detento, qual é a alegativa deles? Eles, muitas vezes, dizem que não tem. Ah, não tem médico, não tem resultado de exames, não temos condições de fazer isso. Ou, então, só daqui a três, quatro, cinco meses. Então, isso vai prejudicando mais ainda a situação. Recentemente, nós observamos, até nos meios televisivos, onde foi mandado um exame para uma família de uma pessoa que já tinha morrido há quase dois anos. Isso é absurdo na nossa saúde pública. É inadmissível. Doutor Grijalba, os empregados, eles estão mais conscientes do exame admissional, da importância, por exemplo? Ou ainda existe essa tentativa de burlar para ser contratado? Por exemplo, gestantes tentam fazer alguma coisa aí para burlar? Olha, na verdade, quando você fala do exame admissional, todos nós sabemos que esse exame, ele não atende os objetivos para os quais ele foi instituído. Nós sabemos que tem até médicos do trabalho que eles simplesmente fornecem, sem uma maior exigência, um critério mais minucioso, um exame. Você chega lá, olha para o candidato a uma vaga no emprego e simplesmente faz, no máximo, ele tira a pressão e libera o cidadão. Eu vou dar um exemplo próprio. Existe um comércio disso, inclusive. Eu não tenho dúvida, você lembra muito bem. Tem um comércio, na verdade, vendas de atestados médicos admissionais. Quando eu tive, há uns 10 anos atrás, eu fui ser contratado em uma universidade para ensinar e eu estava acometido, por coincidência naquele período, de uma virose, estava com a garganta altamente afetada. E eu estava sendo admitido naquela época. Eu digo, e agora? Aí vou lá fazer o famoso exame admissional. Quando eu chego lá, eu fiz o máximo para não abrir a boca e não falar, para que o médico não percebesse que naquele estado eu jamais podia ser contratado para ser professor. E eu chego lá, eu simplesmente, tudo bem, eu... E aí foi lá, duas, três palavras, tirou a minha pressão, eu simplesmente fui aprovado no exame médico admissional e fui contratado. Portanto, o exame médico em si, ele não diz muita coisa, o que é uma temeridade. Isto acontecer. Já que ele é uma base para a contratação, né? Não tenho dúvida. Com relação à lei que nós estamos aqui debatendo hoje, nós temos alguns aspectos bem interessantes no campo trabalhista. Grijal, eu vou ter que fazer um intervalo e vou aproveitar para a gente começar o bloco falando disso aí, porque a gente tem mesmo que esclarecer, já que a lei é nova, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa De Fato e Direito, falando hoje sobre a erradicação do trabalho infantil, mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ateer simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão, que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Doutor Grejal, eu terminei o bloco encerrando. Vamos esclarecer um pouco sobre a lei 12.984, é isso, né? Isso. Olha só, nós temos dois aspectos interessantes no campo trabalhista, que as pessoas não pararam bem, as leis muitas vezes são aprovadas e não se atentam para alguns detalhes. No caso específico desta lei, no campo trabalhista, ela traz lá, no seu inciso segundo, ela traz lá simplesmente a proibição de demitir o empregado portador de HIV por discriminação, por ato discriminatório. Esse fato criou, no direito do trabalho, uma estabilidade do emprego que nós não tínhamos. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Olha só, estabilidade do emprego nas empresas privadas é uma coisa um tanto quanto complicado de se entender pelo seguinte, nós temos um dispositivo constitucional, constituição federal, no artigo 7, inciso 1, ela estabelece lá parâmetros, dizendo que será criada, através de uma lei complementar, mecanismos para proteger o trabalhador contra demissão arbitrária ou sem justa causa. Lei complementar vai ser criada para proteger. Ou seja, até que esta lei complementar venha a criar esse mecanismo para proteger, nós não temos estabilidade no emprego. O que nós temos é algumas estabilidades provisórias, dependendo de algumas situações, é o caso da gestante, o dirigente sindical, membro da SIPA, entre outras. Mas são estabilidades provisórias. Essa criada agora pela lei 12.984, ela não é provisória, ela é definitiva. Porque é uma doença pré-existente também, né? Exato. Então veja você que o Tribunal Superior do Trabalho, antecipando-se inclusive esta lei, já havia criado em 2012, através de uma súmula 443, 443, esta súmula 443, ela já fazia isso que a lei está fazendo hoje. Ela já garante a reintegração no emprego para o portador de AIDS, que porventura tenha sido demitido do emprego por ato discriminatório. Esta súmula, inclusive, ela tem sido alvo de críticas pelo simples fato dela ter criado uma estabilidade, quando isto só pode acontecer através de uma lei. E no caso da Constituição estabelecer lá, uma lei complementar. Então a minha preocupação é porque esta lei 12.984 é uma lei ordinária. E ela criou uma proteção no emprego para um tipo de trabalhador. E como isto foi através de lei ordinária, imagino eu que quando estiver... Ela é recente, está apenas com uma semana, foi dia 2 de junho. Imagino eu que quando a coisa começar a acontecer, ela possa ser objeto de questionamento. Pelo fato de ser uma lei ordinária, ela criou uma estabilidade no emprego, uma proteção contra a demissão arbitrária, já que a lei atual permite, nos contratos por prazo indeterminado, o empregador pode, a qualquer momento, demitir o empregado sem justa causa, desde que paga os direitos inerentes. Então, na minha ótica, esta lei criou essa espécie de estabilidade que não existia e através de uma lei ordinária. Eu acho que ela vai trazer alguns problemas e alguns questionamentos. Doutor Cristiano, é muito sutil porque o portador do HIV, ele, para desenvolver a AIDS, é um longo processo em alguns casos, então nem sempre ele é doente, de fato. Ele é portador do vírus, mas não é doente. Quando o funcionário, ele é portador e doente, não pode, por exemplo, aposentar essa pessoa por conta do vírus da AIDS? Este é que é o problema, este é que é o problema, não é? Quando o cidadão é portador e não desenvolve, e quando o é, é desenvolve, ele vai estar cometido de uma doença e como doente, ele é afastado. Ele é afastado pela Previdência Social e não é aposentado, é apenas afastado. Afastado. Porque há a expectativa dele se recuperar, hoje. Mesmo não tendo cura até hoje. É, mas hoje, com essa modernidade que nós temos, coquetéis que têm surgido. Eles dão qualidade de vida. O aidético hoje, ele convive na sociedade sem nenhuma dificuldade, mesmo sendo portador do vírus, com as precauções que ele deve tomar. Então, o aspecto interessante da lei é simplesmente no fato de que, quando a AIDS surge no cenário, era muito comum acontecer esse ato discriminatório porque as pessoas, por desconhecimento, achavam que qualquer um era possível de adquirir a AIDS, até pegando na mão. Então, esse fato gerava uma série de discriminações. Então, o que se fez, o que se tenta fazer com esta lei, imagino eu, é exatamente minimizar o fator discriminatório. Esse é o foco da lei. Quando o empregado que presta serviço ao empregador e é acometido de HIV, para que ele não venha a sofrer represália pelo simples fato de ter adquirido a AIDS. Isso seria realmente um ato discriminatório e é o que a lei está tentando coibir. Ok. Doutor Carlos, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é comum esse tipo de denúncia de pessoas que sofrem de discriminação por ser portador do HIV? Sim. Existem, às vezes, muitas denúncias, não só do vírus da HIV, mas, às vezes, a gente recebe também denúncia de homofobia dentro próprio, porque as pessoas ainda não têm aquela conscientização que o fato de você ser diferente, você obrigatoriamente tem que ser discriminado. Quando, na verdade, não. Todos nós somos diferentes. Agora, as diferenças é quem tem que caminhar para um encontro comum. O fato de... Porque se todo mundo também fosse igual, nós iríamos ter aquele marasmo, todo mundo era igual, então não existia nada de diferente. A diferença é que faz realmente, como se diz, é o sal da comida, onde você vai poder ver, descobrir e orientar as pessoas de como nós vamos sobreviver dentro dessa sociedade que hoje ela está muito consumista, ela não quer saber... Às vezes, ela passa por cima do seu direito, porque ela quer o capitalismo trabalhando em cima do cidadão. E o cidadão, às vezes, fica para trás em relação a isso. A comissão, ela pode agir em que esfera? Recebe todo tipo de denúncia? Pronto. A gente recebe denúncias. Essas denúncias, elas são passadas por uma triagem. A gente, dentro dessa triagem, a gente convoca membros da comissão para que eles façam um estudo preliminar. Esse estudo preliminar, posteriormente, é passado para toda a comissão, onde nós tiramos uma conclusão sobre aquele fato em si. Dependendo do tipo de conclusão, a própria comissão poderá adentrar com ações ou ela é passada para o conselho da OAB, onde o conselho vai decidir, junto com a diretoria da OAB, que melhor maneira vamos trabalhar em cima do fato em si. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e Direito, hoje falando sobre discriminação no ambiente de trabalho. Eu vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que podem surgir na hora de contratar um funcionário. Os patrões podem exigir antecedentes criminais ou instalar câmeras para controlar a movimentação na empresa. Na contratação, não pode haver discriminação. É crime a exigência de exame e declaração ou atestado relacionado à gravidez ou à esterilização. Os tribunais do trabalho já decidiram que não se pode deixar de contratar um funcionário por motivo de doença, como, por exemplo, a AIDS, que é o tema do programa de hoje. Também já houve julgamentos com a punição de empresas que negaram emprego a quem estava com o nome sujo no comércio. O pedido de antecedentes criminais é outra exigência que tem sido questionada. Recentemente, os processos começaram a chegar ao Tribunal Superior do Trabalho e, em casos específicos, duas turmas de ministros julgaram de forma diferente. Uma achou que a empresa podia exigir o documento e a outra julgou que era uma atitude de discriminação. É bem sutil, doutor Grijalba, isso, né? Essas colocações que eu fiz agora são bem amplas. Muito sutil. Imagino eu que cada caso é um caso para ser analisado separadamente. Um dos problemas mais cruciais que nós enfrentamos em termos de discriminação, isso já foi objeto de vários questionamentos na justiça do trabalho, é o da mulher, especialmente o da grávida. Eu tive alguns casos aqui, há algum tempo atrás, em Fortaleza, de uma empresa aqui em Fortaleza, que ela resolveu, na época, ela era uma empresa que estava se instalando recentemente em Fortaleza, e na época resolveu, para contratar mulheres, ela resolve simplesmente exigir o exame de esterilidade. Ora, mas que coisa mais absurda, né? A justiça, o trabalho preocupada com esse tipo de discriminação, ela tem, através de alguma insúmula do TST, fechado o cerco em relação às empresas. Imagine você que a Constituição Federal, no artigo 10, o inciso 2, e a letra B dos atos das disposições transitórias constitucionais, ela estabelece lá o seguinte, a estabilidade para gestante, desde o momento da gravidez, até cinco meses após o parto. Então, quando esse artigo foi estabelecido em 88, gerou uma certa polêmica. E aí, se a estabilidade da gestante só passa a ter essa estabilidade, após o conhecimento do estado gravídico, então, se a empresa demite uma empregada, e se ela não sabe que ela está grávida, não teria problema. Então, se gerou uma série de questionamentos na época. E, por fim, depois de muitos questionamentos, o Tribunal Superior do Trabalho sumulou o assunto, dizendo que a mulher está grávida, independente da empresa ter ou não ter conhecimento, ela já tem a estabilidade no emprego. Então, esse fator fez com que as mulheres ficassem um tanto quanto tranquilas em relação a isso. Recentemente, também em 2012, mesmo na época que foi criada a súmula 443, especificamente em relação ao aidético, foi também alterada uma súmula, esta em relação à gestante, a súmula 244, onde a estabilidade da gestante foi estendida. Inclusive, essa súmula está sendo questionada. É porque era muito comum, quando voltava da licença, ser demitido após esse período obrigatório à empresa de manter esse funcionário. Isso deve mudar com essa súmula, então? Não, veja só, não só era como é ainda. Porque a estabilidade da gestante é do momento da gravidez até cinco meses após o parto. Então, normalmente, o empregador, quando ele quer se desfazer desta empregada, na iminência dela vir a ficar grata novamente, ele a demite e não há nenhum problema. O que se mudou recentemente foi... Só é justa causa nesse caso, doutor Grijal? Não, quando ela volta, cinco meses após o parto, a empresa pode demitir sem justa causa. Sem justa causa. Com justa causa... Que é pior ainda. É, que é pior ainda. Com justa causa, só se for dentro do período da estabilidade. Aí, se ela comete uma falta grave, ela pode ser demitida. Mas o que a súmula alterou em 2012, que trouxe para a gestante, e algumas alterações que o nosso tribunal faz, são interessantes. Eu não sei é se essas alterações trazem muita efetividade. Imagina você que, até 2012, nós temos dois tipos de contrato de trabalho. Nós temos contrato de trabalho para indeterminado e por prazo determinado. Ora, na hora que você contrata um empregado por prazo determinado, ambas as partes já tomam conhecimento, previamente, que ela está sendo contratada para certo período. Então, não existe nenhuma probabilidade de, após esse prazo, o contrato continuar, porque já foi patuado previamente. O que fez o TST. O TST altera a Suma 244 e diz o seguinte, a gestante, ela terá estabilidade, inclusive, nos contratos por prazo determinado. Ora, meu Deus do céu, como é que o contrato alguém, por prazo determinado, este alguém engravida, e aí esse contrato que é determinado vai se estender até o fim da estabilidade gravítica. Então, é uma situação tanto quanto complicada, pelo simples fato de que, se o cidadão contratou por prazo determinado, é porque ele só precisa daquela empregada dentro daquele período. E o pior, as pessoas imaginam que não, mas existem, eu já vi casos reais de mulheres que simplesmente engravidaram pra não ser demitida. É um absurdo, mas deve ser fato. Gente, por incrível que pareça, é um fato real. Então, é o tipo da situação que, na minha ótica, eu imagino que, às vezes, essas posições é um tiro no pé. Hoje, muitas empresas estão receosas de contratarem mulheres em contrato de experiência, pelo simples fato de, ela engravidando, esse contrato, ao invés de 90 dias, ele pode se estender até... 8 meses, 9 meses. 14 meses, que é o prazo total da estabilidade da gestante. Então, Grijalba, rapidinho, se a moça está em período de experiência, sem contrato de carteira assinada ainda, e descobrir que está grávida, a empresa, ela pode se negar a contratar? Veja só, o contrato de experiência, que ele é de 90 dias, no momento que foi a empregada contratada, ela já é obrigada a ter a carteira assinada, mesmo como experiência. Com esses três meses, né? E se foi contratada por 90 dias como experiência, se ela engravidar, ao término do contrato, ele vai se estender até cinco meses após o parto. Bacana. Doutor Carlos, quem quiser procurar a comissão lá da OAB, como é que faz de direitos humanos? É, hoje nós temos... Basta ligar para o telefone da OAB, é o 3216-1600, que é o geral, e eles encaminham para a comissão. Para a comissão, né? E a gente tem acesso e a gente sempre está dando resposta ao que a gente quer. Inclusive, nós estamos com o 0800, que no momento eu não tenho aqui à disposição o número, porque eu estou... A gente divulga no programa. É, eu assumi recentemente, até porque o presidente da comissão era o doutor Edmir Martins, ele teve que se afastar da comissão, e eu estou no momento como presidente. Então, nós estamos agora tomando conta da comissão. Seja bem-vindo à comissão. Parabéns pelo trabalho, doutor Grijalva. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail é o de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, é 85DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, pode acessar o site trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.